É, moleque é brabo do brabo, caralho, porra, tá maluco? FF no beat, tá ligado? Os mais bravos da Europa, tá ligado? Chefe, chefe, chefe Chamei geral pro meu gubico, pra dar um festão Entrei no quarto, tinha gente se pegando no chão É, aí eu levantei, perguntei cadê a comida E geral respondeu, e aí chama a Bia A Bia ela é maneira, e gosta de cozinhar É só trazer o socador e o alho pra ela socar É o socador, que é o socador Socador de só caralho Ela quer socar, ela quer socar A Bia quer socar Ela quer socador, que é socador Socador de só caralho Ela quer socar, ela quer socar A Bia quer só caralho Que é o socador, que é o socador Socador de só caralho Ela quer socar, ela quer socar A Bia quer só caralho Quer socador, que é socador Socador de só caralho Ela quer socar, ela quer socar A Bia quer só caralho Quer socador, vai caralho, vai É, deixa ela socar o alho Pra fazer a comida gostosa É, tá demais, hein? Vai! Chamei geral pro meu gubico, pra dar um festão Entrei no quarto Tinha gente se pegando no chão É, aí eu levantei Perguntei cadê a comida E geral respondeu E aí, chama a Bia A Bia ela é maneira E gosta de cozinhar É só trazer o socador E o alho pra ela socar É o socador, que é o socador Socador de só caralho Ela quer socar, ela quer socar A Bia quer só caralho Quer socador, que é socador Socador de só caralho Ela quer socar, ela quer socar A Bia quer só caralho Quer o socador, quer o socador Socador de só caralho Eu quero socar, ela quer socar A Bia quer só caralho Quer socador, quer socador, socador de só caralho Ela quer socar, ela quer socar, a Bia quer só caralho Quer socador, vai caralho, vai É, deixa ela socar o alho pra fazer a comida gostosa É, moleque é brabo do brabo, caralho, porra, tá maluco? FF no beat, tá ligado? Os mais brabo da Europa, tá ligado? FF no beat, tá ligado? FF no beat, tá ligado?